O estudo americano revelou que o Justin Bieber é o cantor preferido dos psicopatas que estuda. E faz sentido, porque eu quando tô num lugar, toca Justin Bieber, quero matar todo mundo. Em Goiás, o motorista bêbado foi preso com um porco morto na cadeirinha de bebê. Olha imagens. Eu só espero que eles não tenham trocado as bolas e servido criança por uruca no almoço.